Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Mais uma madrugada de oração e quero dizer pra você que você fazer essa oração até o final, Deus vai garantir a sua vitória, Deus vai garantir a sua benção, Deus vai garantir o seu milagre. O seu milagre, só Deus que pode garantir o meu milagre, só Deus que pode fazer. Ou seja, faça essa oração com fé, acreditando que Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua família, Deus vai fazer na sua casa, porque Ele tem poder para fazer a boa obra. Ele tem poder para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Já quero falar pra você, pra você deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários. Deixe seus pedidos de oração aqui nos comentários, que eu vou estar cramando a Deus e Deus vai estar te abençoando poderosamente. E antes de nós estarmos orando, essa oração da madrugada do milagre urgente. Qual o milagre que você está precisando? Qual é o milagre que você está almejando alcançado da parte do Senhor? Pode ter certeza que depois dessa oração, Deus vai te entregar. É o poder da palavra do Senhor. Você talvez está até desanimado, está até desanimada, porque já tentou, já tentou e não conseguiu. Mas Deus é que vai garantir a minha e a sua vitória. Deus é que vai garantir o meu, o seu milagre. Porque muitas das vezes o que a gente precisa é de um milagre urgente. Muitas das vezes nós não podemos esperar. E nessas horas, só Deus que pode fazer por mim e por você. Só Deus que pode operar. Pode ter certeza que Deus vai enviar o milagre na sua vida. Deus vai enviar o milagre na sua casa. Deus vai enviar o milagre na sua família. Eu quero estar orando, mas antes quero ler a palavra do Senhor. Livro de Atos Apóstolo. Capítulo 16, versículo 24. O qual, tendo recebido, tal ordem, o lançou no cácer interior. Ele segurou aos seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam os hino a Deus. Outros presos escutavam e, de repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha que palavra maravilhosa. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam ao Senhor. Paulo e Silas glorificavam o nome do Senhor. Porque ele sabia que só Deus, nesse momento, podia livrar-lhes da prisão. Ele estava dentro da prisão. Ele estava dentro da prisão, mas estava acreditando que Deus enviaria uma resposta. Deus enviaria um milagre. Tem situação que eu e você vamos passar que ninguém está vendo. Que nosso pai, que nossos entes queridos não estão vendo. Que nossos líderes espirituais não estão vendo. Mas Deus está contemplando eu e você aonde a gente está. Deus contempla o homem aonde ele está. Jonas estava querendo fugir da presença de Deus. E entrou dentro de um navio e ficou escondido lá no purão. Ele se escondeu dos homens. Ele achou que estava se escondendo de Deus. Mas Deus viu Jonas ali. Eu quero dizer para você que Deus está contemplando você aonde você tem colocado as plantas dos seus pés. E pode ter certeza que esse deserto que você está enfrentando, ele está contemplando. E no momento certo, ele vai enviar uma vitória para você. Ele vai enviar uma vitória para a sua casa. Essa oração da madrugada é muito forte. Também tem oração aqui nos cards e aqui em cima. Pode deixar passando uma oração abençoada para a sua vida. Uma oração que vai mudar a sua história. Uma oração da madrugada poderosa. Depois desse vídeo, clica aqui nos cards e assista essa oração. Eu quero dizer para você que nada vai impedir você alcançar o milagre. Como Paulo e Silas adoravam perto da meia-noite, sobrevém o terremoto e abalou as estruturas. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nada vai poder deter você. Nada vai poder impedir o projeto de Deus na sua vida. Nada vai poder impedir o projeto de Deus na sua casa. Aquilo que Ele tem para fazer, você pode descansar nele, que Ele vai fazer por você. Ele vai fazer pela sua família. Ele vai fazer na sua casa. Ei, eu não sei o que você está precisando. Se é de uma cura, se é de um livramento. Eu não sei o que você está precisando. Mas Deus conhece. Se sabe que você está precisando de uma cura. Sabe que a sua família está precisando de um interver da parte do Senhor. E pode ter certeza que Deus vai entrar com providência. Pode ter certeza que Deus vai entrar com resposta. Grandes coisas o Senhor fará. Grandes milagres o Senhor operará em sua vida. Através da sua fé. Deus vai abençoar você e a sua família. Deus tem coisas grandes para você. Deus vai derrubar as muralhas. Deus vai jogar as amarras por terra. Vai desprender as correntes que estão impedindo a sua vitória chegar. E vai entregar uma vitória nas suas mãos. Deus vai entregar um milagre nas suas mãos. Pode ter certeza que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir na sua vida. Descansa no Senhor que tudo Ele fará. Tenha fé. Acredita nele que tem resposta chegando para a sua vida. Tem resposta chegando para a sua casa. Já quero dizer para você, para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Para você ser abençoado de novos vídeos que vão ser postados aqui. De novas orações que vão ser postadas aqui nesse canal. Orações que vão mudar a sua vida por completa. Orações que vão transformar a sua vida. Já se inscreva e ativa o sininho. E deixa aquele like. Vamos estar orando a Deus. Nesse momento. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesse momento, Senhor. Pai, essa oração da madrugada do milagre urgente, ó Pai. Pai, eu não sei o que milagre essa pessoa está precisando, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa está necessitando, ó Pai. De receber o milagre das Tuas mãos. Essa pessoa tem necessidade, ó Pai, de algo, Senhor. Pai, eu não sei o que é, mas o Senhor conhece esse coração. O Senhor contempla essa pessoa por dentro, ó Pai. Pai, envia uma providência, Senhor. Envia o milagre da Tua parte, meu Pai. Senhor, só o Senhor que pode fazer, ó Pai. Só o Senhor que pode entregar o milagre a essa pessoa, meu Pai. Só o Senhor, ó Pai, que pode mover montanhas, ó Pai. Senhor, a Tua palavra disse, ó Pai amado, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme, ó Pai. Pai, quem está acampado em nossa volta, ó Pai, é o anjo do Senhor. E nós cremos e acreditamos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas, ó Pai. Talvez essa pessoa está com o coração entristecido, ó Pai. Porque está sofrendo com a enfermidade, Senhor. Talvez seja depressão, ó Pai. Talvez seja ansiedade, meu Pai. Talvez, ó Pai amado, seja, ó Pai, dentro da Sua família, meu Pai. Dentro da Sua casa, Senhor. Quantas coisas tem tirado a paz dessa pessoa, meu Pai. Quantas coisas, ó Pai, tem tirado o sossego dessa pessoa, Pai. Envia um milagre, milagre urgente na vida dessa pessoa. Envia uma resposta, ó Pai, dos céus na vida dessa pessoa, meu Pai. Senhor, nós estamos na fé, meu Pai. Nós estamos crendo na Tua presença, Senhor. Pai, o Senhor, ó Pai, é um Deus, ó Pai. Que criou tudo o que fez tudo, ó Pai. E nós buscamos nosso milagre das Tuas mãos, ó Pai. Senhor, operando o Senhor, meu Pai, quem impedirá, Pai. Joga todas as barreiras pro terra, meu Pai. Joga todos os grilhões por terra, Senhor. Joga todas as algemas por terra, ó Pai. Eu repreendo toda a obra de inveja. Toda palavra ao contrário é contra a vida dessa pessoa. Que seja repreendida, ó Pai. Que seja aniquilada, Senhor. Que seja jogada por terra, meu Pai. Senhor, nenhuma ferramenta, ó Pai, prevalecerá contra a vida dessa pessoa. Nenhuma ferramenta prevalecerá, ó Pai, contra a família desse homem. Contra a família dessa mulher, ó Pai. Se nada, ó Pai, vai prevalecer, meu Pai, com a família dessa pessoa, Senhor. Pai, nós cremos no Senhor, meu Pai. Nós acreditamos no Senhor, ó Pai. E nada, ó Pai, vai acontecer com a nossa família, nem com a nossa casa, Senhor. Porque as Tuas mãos estão estendidas, ó Pai. As Tuas mãos poderosas, ó Pai. A Tua mão, meu Pai, tem poder, ó Pai. De livrar nós de todo o mal, Senhor. De livrar nós de todos os embaraços, meu Pai. Senhor, confirma a Tua obra, meu Pai. Pai, talvez o que milagre que essa pessoa precisa, Senhor, é das portas abertas, meu Pai. Talvez a porta se fechou pra essa pessoa, meu Pai. Talvez a porta, ó Pai, trancou pra essa pessoa. Essa pessoa já até insistiu, meu Pai. Já até bateu nessa porta. Tentou, meu Pai amado, abrir essa porta, ó Pai. Já distribuiu o currículo, meu Pai. Mas essa porta não se abriu, Senhor. Essa porta não se abriu diante dessa pessoa, Pai. Depois dessa oração, ó Pai. Descancar as portas pra essa pessoa, meu Pai. Descancar as portas pra esse pai de família. Descancar as portas pra essa mãe de família, meu Pai. Senhor, esse pai precisa colocar, meu Pai, o alimento na mesa pros seus filhos. Essa mulher, ó Pai, essa guerreira, meu Pai. Precisa, ó Pai, colocar pão na mesa, meu Pai, pra sua família, meu Pai. Precisa ajudar, meu Pai, o sustento de sua casa, Senhor. O inimigo tá lutando, ó Pai. Pra essa porta não se abrir, meu Pai. Mas eu profetizo portas abertas. Eu declaro portas abertas diante dessa pessoa. Ainda essa semana, decalar, baixando, ará, banda, cantará, bandarássia. Meu Deus, ó Pai, eu já posso ver pelos olhos da fé, Senhor. O Senhor fazendo grandes coisas. O Senhor operando milagres, Pai. A nossa fé, meu Pai, a nossa fé tá depositada no Senhor, meu Pai. A nossa fé não tá depositada no homem, Senhor. A nossa fé não tá depositada, ó Pai, nas autoridades dessa terra, Senhor. Mas tá depositada em Ti, meu Pai. E sabemos, ó Pai, que grandes coisas, meu Pai. O Senhor vai operar, meu Pai. Ainda nesse ano de 2020, ó Pai. Ainda nesse ano, o Senhor vai fazer grandes coisas, ó Pai. O Senhor vai fazer grandes coisas também, meu Pai. O Senhor vai operar milagres, Pai. Nesse momento, ó Pai, de crise, ó Pai. Esse momento de pandemia, meu Pai. Senhor, abençoe a família, meu Pai. Senhor, quantas pessoas, ó Pai, que tão sofrendo no leito de hospital, ó Pai. Quantas pessoas que tão nesse momento, ó Pai, dentro das UTIs, das CTIs, dos hospitais, ó Pai. Os médicos já disseram que não tem mais jeito, Senhor. Os médicos já falaram que não tem como mais, Senhor. Mas quem dá a última palavra é o Senhor, meu Pai. É o Senhor que determina, meu Pai. É o Senhor que fala, Senhor. É o Senhor, meu Pai, que faz, ó Pai. Porque, meu Pai, quando chega o tempo de o Senhor fazer um milagre, ó Pai, ninguém pode impedir, Pai. Arranca, meu Pai, essa pessoa do hospital. Arranca, meu Pai, essa pessoa desse leito, ó Pai. Arranca, meu Pai, essa pessoa dessa cama, Senhor. Arranca, meu Pai, essa pessoa da cadeira de roda, meu Pai. Arranca, meu Pai, dessa marca, Senhor. Pai, tira essa muleta dessa pessoa, ó Pai. Eu profetizo cura nessa oração, ó Pai. Talvez o milagre dessa pessoa precisa de uma cura, Senhor. Senhor, repreenda todo o mal, ó Pai. Repreenda toda a fúria do inimigo, ó Pai. E sela a vitória do teu filho, ó Pai. E sela a vitória da tua filha, Senhor. Olha aí, meu Pai, esse coração, Senhor. Contempla por dentro, ó Pai. Esse coração, Senhor. Talvez, ó Pai, o inimigo tá lutando, ó Pai. Para destruir esse casamento, ó Pai. Para destruir essa união, Senhor. Pai, garante a tua vitória, Senhor. Pai, não deixa que o inimigo venha destruir, meu Pai, esse casamento, ó Pai. Não deixa que o inimigo venha destruir essa família, meu Pai. Não deixa que o inimigo venha botar contendo, ó Pai. Não deixa que o inimigo venha botar discussões, ó Pai. Não permita, meu Pai, que o inimigo ciranda, meu Pai. Que o inimigo cirande contra essa família, meu Pai. Com essa família. Não permita, meu Pai. Senhor, ó Pai. O Senhor é por nós, ó Pai. Quem será contra nós, ó Pai? Se o Senhor está do nosso lado, ó Pai. Se o Senhor é o Todo-Poderoso. Se o Senhor, ó Pai, vive e reina para sempre, Pai. Nós acreditamos, ó Pai. Pai, eu te louvo a teu nome por cada ouvinte, ó Pai, que está ouvindo essa oração, ó Pai. Eu sou grato ao Senhor, meu Deus. Por cada ouvinte, ó Pai amado, que está ouvindo essa oração, Senhor. Esse ouvinte está fazendo essa oração com fé, meu Pai. Está acreditando numa mudança, ó Pai. Está acreditando em algo sobrenatural das tuas mãos, ó Pai. Senhor, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Por mais uma madrugada de oração, Senhor. Por mais uma madrugada com o Senhor, meu Pai. Pai, pela manhã, meu Pai. Pelo amanhecer, meu Pai. Dê essa oração, ó Pai. Ó Pai, eu creio que grandes coisas o Senhor fará, ó Pai. Ainda, meu Pai, nessa manhã, ó Pai. Amanhecendo esse dia, Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor vai enviar resposta. Eu sei, meu Pai, que o Senhor vai curar, meu Pai. Eu sei que o Senhor vai salvar, meu Pai. Senhor, eu sei, meu Pai, que o Senhor vai libertar, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, estão sofrendo, ó Pai, no alcoolismo, meu Pai. Quantas pessoas, ó Pai, que estão sofrendo nas drogas, Senhor. Estão sofrendo com os vícios dos jogos, Senhor. Pai, liberta essa pessoa, meu Pai. Liberta essa pessoa por completa, Senhor. Liberta essa vida, Senhor. Liberta essa pessoa, ó Pai. Arranca todos os vícios, meu Pai. Liberta por completo, Senhor. Liberta por completo, meu Pai. E, Senhor, confirma a Tua obra, meu Pai. E confirma o Teu milagre, meu Pai. Pai, nós cremos no Senhor, meu Pai. Nós acreditamos em Ti, meu Pai. Confirma a Tua vitória em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Você e a sua casa e a sua família está abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente. E já compartilha essa oração com alguém. Manda essa oração para alguém. Para outras pessoas serem abençoadas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O que Deus te abençoe? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto